Não consigo dominar por ali, principalmente o camisa 17, o Eric, olha aí o toque chegando na boca do gol, pintou o primeiro, goooooool, do Havaí, se ajoelha, Luanzinho, atenção pro Gavison, vai encher o pé, bateu o cruzado, olha o gol, goooooool, Goooooool, do Jardim, tentando o Havaí, tocou, triangulação, perdeu o limpão, voltou, tá na cara do gol, pode bater, tocou naquele da área, atirou, goooooool, Goooooool, do Havaí, instante e sinais do jogo, tenta o gol de empate na base das almas, ajeitou, bateu, goooooool, do Jardim, Gozo, é 3 contra 3, 4 contra 3, deixou o menino no chão, recuperação, volta agora no pé dele, abre o jogo agora pelo meio, o cabelo de novo no campo do ataque, limpão, limpão tocou pra Choco, olha o gol, Gol, goooooool, do Vira virou do Jardim, Choco, Choco, o Vira virou de forma espetacular do time do Jardim pra cima do Havaí, limpão tocou, Choco bateu, a bola ainda bateu no travessão antes de entrar, é...